No último episódio da nossa série do Zero, eu mostrei pra vocês como fazer coins e como fazer joias. E nesse vídeo aqui, vamos colocar as nossas novas cartas inteiramente grátis, que eu ganhei ao longo desses dias, abrindo o pacote de 3 mil joias, jogando todos os eventos e inclusive, né, ainda por cima acabamos mitando, imitando duas vezes. Uma delas aconteceu na live de ontem, onde eu acabei botando algumas cartas a perder, mas ficou mais ou menos um 0x0, né, a gente voltou pro geral 89. Mas é isso, galera, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você tá conseguindo acompanhar a série. Os dois episódios iniciais vão tá na descrição desse vídeo pra vocês e bora que bora pra cima. E vamos começar pelo básico, né, os eventos de maneira geral, tropa. Eu venho jogando todos eles aqui como um todo, estou aqui evoluindo no Hall das Lendas, né, mas é um evento que de maneira geral, no Coletando Ídolos, estamos encontrando algumas dificuldades pra aumentar o ger do nosso time. Até porque os tokens, galera, eles são muito limitados pra quem não pegou o bug. E como a gente começou atrasado, infelizmente ainda não completamos o nosso primeiro time. Temos bastante carta, dei alguns moles, mas dá pra gente seguir aqui na batida, ó. Vamos inclusive, tropa, ó, abrir um pacotão aqui, que pode vir até uma carta do time A. Apesar de eu acreditar que é praticamente impossível, porque até agora não veio nada nem de telão. Vamos ver, ó. Não veio telão de novo, mas veio coins e algumas forragens. E agora a gente vai pegar aqui, tropa, ó, logo menos a figurinha do Peter Cech, que é o goleiro com geral mais alto aqui do time A. Já falando sobre os outros eventos, meus amigos, o evento do Fast Putre tem sido um sucesso, né? Eu tenho conseguido levantar muitas cartinhas pra colocar no nosso time, e graças a ele eu tenho conseguido até fazer trocas, né? Trocas que de passagem até não deram nem nada de tão importante. Mas até falando pra vocês um pouco sobre essa questão do evento do nosso glorioso Putre, galera, eu consegui aqui boas cartinhas pra minha defesa nessa masmorra aqui. Que eu sempre faço questão de ressaltar pra vocês o quanto ela pode ser boa pra quem tem uma conta iniciante. E um outro local muito bom pra gente farmar recursos, tropa, tem sido diretamente a crônica de ídolos, né? Que no caso a gente tá um pouquinho atrasado, Só que o porém é que já dá pra pegar muitas recompensas, inclusive aqui na guia, rapaziada. Pra vocês terem ideia, fazendo o básico por aqui, ó, vamos pegar uma carta 9-4 de graça, né? Só cumprindo as atividades sem fazer nada demais, ó. Vai vir um telão pra gente aqui. Tá com cara de ser telão. Do evento da Euro, ó. Escocês. Meio campista. Legal, hein? Veio uma carta do Gilmore pra gente. E ainda por cima, vamos pegar uma logo. Vamos pegar aqui algumas coins. E ainda vamos conseguir pegar uma cartinha de jogador ídolo. Ou algum combo de cartas. Deixa eu ver aqui o que que vem nesse pack, ó. Veio pra gente um combo de cartas. 15 cartas ao todo. Que vão servir, ó, pra virar forragem e coins. E ainda vamos pegar um jogador 9-1 a 9-3. Que se vier numa posição que a gente esteja precisando, a gente usa. Se não for a posição que a gente precisar, nós diretamente colocamos em alguma troca, ó. Veio uma carta do Tadik. Que no mais eu acho que dá pra gente usar. E vamos seguir aqui, ó, pegando recompensas no quadro, mano. Que são coins, pontos ali. E vamos pegar também o Masquerano. E tem mais recompensa na guia seguinte, né? Tem joias pra gente, ó. Se a gente parar pra analisar, ó. Coisa boa, tropa, ó. Pegamos 500 joias. E agora vamos pegar alguns recursos aqui de maneira geral. E ainda por cima, vamos pegar aqui, ó. Mais jogador, tropa. Será que aqui tem combo de cartas também? Segundo ali, o predict do pack pode vir até 9-9. Mas não veio, né? Veio uma carta do Tebs 90. Veio uma carta do Undave 90. E veio um Laborte 8-7. Tá ótimo. E aqui, ó, na última aba, nós temos outro pack parecido com esse. Que é por completar aqui 150 passes. Será que também vem carta boa pra gente, ó? Veio um Bellingham 9-2. Veio uma carta 8-7 do Palácios. E uma carta 8-7 do nosso glorioso Yaya Touré. E com os pontos que nós pegamos, tropa, vamos aqui nas trocas, que tem aqui um pacote de joias que a gente pode abrir, tropa, ó. Vamos pegar mais 2.500 joias da semana. Que foi graças a gente ter jogado um pouco do divisão de rivais e até pegado bastante ponto ali na crônica. E falando em joias, galera, nós temos até alguns pacotes aqui dentro da loja que a gente pode estar gastando elas, né? Mas como eu disse pra vocês, galera, eu tenho pego aqui a carta ou o pack de 3.000 joias. Que ontem, tropa, a sorte cantou. Dá uma olhada aí. Galerinha, vamos ver o que que vem aqui nesse pacotão? Podia vir mais o 101, né? Ó o R9. Ó o R9, ó o R9. Ó o R9. Italiano. Lateral esquerdo. Icon. Uou! 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 E não foi só a carta do Zambrota, tropa. Há alguns dias ali eu tinha aberto um pacote de 3.000 joias e olha só o que aconteceu. Eu fiquei tão assustado que eu não consegui diretamente nem assimilar o telão. Eu passei direto e só vi que tinha sido uma carta do Carnavarro a hora que eu cliquei várias vezes assim e apareceu o jogador. E foi nessa brincadeira, tropa, que eu acabei fazendo algumas trocas. Acabei pegando algumas cartinhas ali no pacote do Paulo Futre. E o nosso time desceu de geral, né? Caiu pro ger 8-9, não conseguiu pegar nada tão top em trocas. Só que, porém, é que com os reforços que a gente conseguiu, junto com o Zambrota e Carnavarro, nós saímos do geral 8-9 pro geral 9-4, né? Com esse time que vocês estão vendo 100% com cartas sem valor de venda. Já por parte de outras cartas que eu ganhei, manos, ó, eu acabei vendendo, né? O próprio Bellinger ali que valia um dinheiro eu vendi. Cancela o 8-8 eu vendi. Laborte, coloquei tudo à venda, galera. Até porque são cartas que não vão fazer a gente sair do lugar. E a gente vai pegar aqui, ó, mais 9 milhões de coins. E a gente vai a 56. E até o resto das cartas que sobraram, tropa, dá pra gente fazer um porém aqui, né? Ou um bem bolado, né? Peguei a carta do Cancela, a carta do Militão e a carta do Mingolê. Joguei aqui na troca 9-4, 101. Junto com aqueles 90 que sobraram do nosso time. E a gente pode tentar fazer uma troca de dois jogadores aqui do Hall das Lendas. Que pode tanto dar bom quanto dar ruim. E a gente pode tentar alguma outra carta que a gente não tenha no nosso time, ó. Tá travando bastante, mas veio holandês. Volante. Veio uma carta do Azelkmar. E veio uma carta do Klein, lateral direito. Ok. E como eu tenho muita carta de geral, 8, 8 e 8, 9. Uma outra coisa que eu posso estar fazendo ali pra me beneficiar nas trocas. Principalmente sabendo que Mascherano tá escasso, ó. É jogando essas cartas do Dudek pra upar as minhas cartas pro GR 90. E fazer o seguinte, ó. Como esse Xabi Alonso não vai servir pra mim. Eu peguei as minhas cartinhas ali, 8, 9. Joguei ali as cartas do Dudek em cima. Dei uma upada nelas e joguei aqui na troca do Mascherano, né. Até porque Mascherano, por mais que a gente saiba que a gente ainda não vai usar por aqui. São cartas ali que são diretamente mais difíceis de conseguir. E nessa brincadeira, meus amigos, ó. Conseguimos resolver alguns problemas aqui utilizando as forragens que a gente tem. As cartas que estavam sobrando e os Dudek também que estavam sobrando. E nós vamos conseguir farmar logo no terceiro dia aqui de episódio. Os dois Mascheranos que geralmente é muito difícil. Até pra quem tem ali um time mais evoluído. De farmar, porque exige diretamente coins. E a gente não gastou nada. E enquanto isso acontecia, manos, consegui vender aqui mais 3 cartinhas, ó. Que vamos dar mais 4 milhões e vamos bater 60. E nessa brincadeira toda, manos, nossa equipe ficou dessa maneira. Coloquei a carta do Klein, do McAllister, do Vini, do Haaland. Aqui no banco de reservas. E a gente vai fechar esse episódio no geral 94. E eu até queria colocar uma gameplay pra vocês. Só que o porém, galera, é que aqui na Divisão Pro eu não vou conseguir um enfrentamento tão interessante. Então, eu vou pegar aquele time que eu tenho. Vou tampar aqui jogando pra subir um pouco mais. E no próximo EP eu trago pra vocês ali, talvez um vídeo mostrando a nossa gameplay. Talvez até upando algumas cartinhas. Mas antes da gente fechar o vídeo, galera. Vale lembrar pra poder vocês ficarem atentos aqui ao modo torneio, né. Pois nessa segunda-feira atualizaram aqui as possibilidades de você entrar na brincadeira. E a gente tem várias missões pra farmar joias, galera. Pra poder ir em busca delas, né. Principalmente aqui do desafiante, ó. Eu ainda tenho 100 gols pra fazer. Eu ainda tenho 50 partidas pra disputar. Eu ainda tenho que vencer 5 torneios marcando mais de 4 gols na final. E tudo isso vai me dar mais muita joia. E ainda por cima, tropa, no próximo EP nós vamos estar provavelmente resgatando esse Gerra Geral 96. E vamos dar início à nossa busca por pontos ali do evento prorrogação, né. Até porque o Player Pick atualiza na semana que vem. E eu quero estar com os pontos suficientes pra poder fazer o dinheiro. Enfim, meus queridos. Esse foi o nosso videozão. Espero que todos vocês tenham gostado. Foi pra mostrar pra vocês na prática como evoluiu o seu time. Que você não precisa gastar nada. Você não precisa gastar coins agora. Até porque tudo que você ganha de graça fazendo o básico e jogando. Você vai conseguir evoluir o seu time. Ter uma rentabilidade. E conseguir ali coisas muito tops, melhores a médio prazo. Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. E é nóis. Tchau, tchau. E até daqui a pouco. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.